Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13, diz assim Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estái, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escuro da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nessa porção, os irmãos têm acompanhado, nós temos enfatizado aqui o conselho do apóstolo Paulo, como ele nos orienta que para ficarmos firmes nessa batalha que já acontece desde os primórdios da história, essa batalha que é uma batalha cósmica, para que possamos ficar firmes nessa batalha que acontece hoje, acontece agora, acontece em todos os momentos que nós estamos vivendo, é preciso que nós, então, que nós nos revistamos da couraça, ou melhor, da comunismo apóstolo, nos revistamos da armadura de Deus. Veja no versículo 13, veja no versículo 10, ele diz, Então, agora imagine só, pense comigo, é lógico e evidente que numa batalha nós precisamos de permanecer firmes, nós temos que vencer. Pelo menos é a ideia de quem entra numa batalha de ser um vencedor. E aqui nós estamos falando de ser um cristão vencedor. E é certo que para ser um vencedor, nessa batalha espiritual, o apóstolo Paulo diz, ó, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a princípio fica um tanto vago, se ele tão somente dissesse, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, teríamos apenas a ideia da necessidade de sermos revestidos de poder, né? Na força do Senhor e no poder de Deus. Acontece que Paulo, ele progride para demonstrar como que nós podemos nos fortalecer nessa batalha, de que maneira nós estaremos revestidos do poder de Deus. Isso é interessante, até para nós refletirmos um pouco, porque com os movimentos carismáticos do cristianismo, os movimentos carismáticos a que eu me refiro, é todo o movimento dentro das igrejas, seja ela católica ou seja ela evangélica, todo o movimento que dá ênfase na pessoa e na obra do Espírito Santo. Alguém pode falar assim, mas isso é errado dar ênfase na obra do Espírito Santo, na pessoa e na obra do Espírito Santo? Não é questão que é errado, é questão de compreender que quando o Filho de Deus foi enviado à Terra, Ele veio com a finalidade, com o propósito de glorificar o Pai, de revelar o Pai. Por isso que todo o falar de Cristo e toda a sua obra voltava como que num reflexo, como que a luz batesse e voltasse como um reflexo para a pessoa do Pai. Ou seja, todo o falar de Cristo, todo o ministério de Cristo, toda a obra de Cristo era sempre para revelar e glorificar o Pai. Daí nós entendemos que o centro da obra de Jesus não era Ele mesmo, mas era o Pai. Ou seja, Ele estava ali como um servo para tornar o Pai glorioso, para tornar o Pai conhecido. Então o centro do ministério de Jesus é o Pai, é a revelação do Pai. O próprio Jesus declarou isso várias vezes. Ele dizendo, olha, o Pai é maior do que eu. Ele diz, as obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que as faz por meu intermédio. Ele próprio diz, a doutrina que eu ensino não é minha, mas é daquele que me enviou. Então Ele está sempre projetando o Pai, porque o Pai é o centro do ministério de Cristo. Ora, quando Cristo acende aos céus, ou momentos antes de acender, Ele explica dizendo que Ele haveria de ser glorificado junto ao Pai, e que então Ele enviaria o Espírito Santo. Agora não é o Filho que é enviado, agora é o Espírito Santo que é enviado. Entendam, assim como o Pai enviou Jesus, ou melhor, enviou o Cristo de Deus, encarnado em Jesus, agora também o Cristo de Deus envia, por sua vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo é tanto enviado, quanto o Filho de Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Obrigado.